Bem amigos, chegou o momento e hoje um dos filmes mais reprisados nas madrugadas da Rede Globo nos anos 80. Aliás, um dos filmes que mais amedrontaram toda aquela geração, com certeza. Hoje eu vou falar sobre The Fan House, filme dirigido por Tobe Hooper, o genial Tobe Hooper, chegou a cinemas em 1981. Você com certeza conhece The Fan House, não é? Então eu vou falar com certeza. Não? Sério? Nossa, então talvez você conheça ele pelo outro nome, pelo qual ele é mais famoso, que é Pague para Entrar, Reze para Sair. Puta vida! Aliás, quando o Pague para Entrar, Reze para Sair chegou na TV aberta, nos anos 80, no Supercine, eu estava lá. E eu me lembro que eu não dormi depois de ter visto esse filme, não dormi, porque foi uma das experiências mais assustadoras da minha vida. Eu nunca tinha visto nada parecido com o Fan House naquela época, de verdade. E é um filme que passados 40 anos, mais de 40 anos, vai, ainda hoje se sustenta e se sustenta muito bem. Em parte, porque ele é dirigido pelo Tobe Hooper, o mestre Tobe Hooper, um dos grandes mestres do terror de todos os tempos, que dirigiu filmaços como Poltergeist e Força Sinistra, e que é o homem que nos trouxe um dos mais clássicos da história do cinema, que é o Massacre da Serra Elétrica de 74. Só por isso, já vale uma conferida. Aliás, muitos elementos que o Hooper usa no Massacre da Serra Elétrica, ele traz pra cá. Aquela estética suja, sabe? Aqueles personagens degradantes, aqueles ângulos de câmera, bem característicos do diretor, tudo isso está aqui em Pague para Entrar, Reze para Sair. Pense comigo, existe lugar mais sombrio e macabro, mais assustador do que um parque de diversões, depois que tudo se fecha? Eu acho que não, né? Eu acho que não. E aqui é exatamente essa a premissa. Quatro jovens vão até um parque de diversões, um desses pequenos parques itinerantes, e resolvem passar a noite dentro da casa do trem fantasma, a chamada Fan House, do título original. Só que eles não contavam com um acontecimento assustador. Eles são testemunhas de um assassinato. Um dos técnicos manobristas ali, do trem fantasma, assassina uma colega de trabalho. O pai dele chega, vê aquela cena e resolve esconder o corpo. Conforme a trama avança, os jovens são descobertos e começam a ser perseguidos pela dupla de psicopatas. Primeiro, eu tenho que dizer que só o clima que o Tobe Hooper instaura naquele parque de diversões já é assustador. É impressionante como ele usa várias técnicas para criar tensão. Enquanto está funcionando, o parque já é sombrio e desolador. Os personagens que trabalham no parque, ou que transitam por ele, já são esquisitos ao extremo. É impressionante como não tem um personagem normal que trabalha nesse parque. Apesar de toda essa esquisitice, o Tobe Hooper leva tempo para criar a tensão. Ele passa cerca de 40, 45 minutos só estabelecendo os personagens, colocando nossos protagonistas, brincando nesse parque, explorando o ambiente, se conhecendo, se relacionando. E essa parte é muito boa. É um tipo de coisa que você não vê muito nos Slashers da época. Mas quando eles testemunham a primeira morte e são descobertos por um erro de um deles, enfim, aí o clima de tensão se instaura e começa o jogo de gato e rato. Eu falei das similaridades do Funhouse com o Massacre de 64. E uma coisa que tinha do Massacre, que eu gosto muito, é que a família do Leatherface era uma família que eles próprios não se entendiam antes deles. Eles viviam brigando, gritando entre si, batendo no Leatherface. Aliás, o Leatherface era o mais inofensivo daquela família. E aqui, a dinâmica é a mesma. Nós temos uma família aqui de pai e filho. O filho é o Gunter, que é todo deformado. Enfim, é ele que mata a colega de trabalho. E aí, quando o pai se aproxima, você vê que eles têm uma relação doentia. O pai tem uma relação completamente abusiva com o filho. E apesar do Gunter ter matado a moça e ser, talvez, o personagem mais famoso do filme, dada a sua maquiagem, o pai dele é muito mais cruel, imprevisível e muito mais perigoso. Impressionante que toda vez que ele sai em cena, você teme pelos protagonistas. Por falar em protagonistas, eles são personagens clichê. Sim, é verdade. Você tem aqui o namorado galã, você tem aqui a final girl, você tem aqui o maconheiro. Só que, no decorrer do filme, esses estereótipos vão sumindo. E o Tobe Hooper trabalha nossos heróis de maneira diferente, dando mais camadas para todos eles. É claro que, infelizmente, spoiler, todos eles morrem. Mesmo assim, é um trabalho bem bacana. Você sente quando cada um deles vai morrendo durante a trama. A maquiagem do Gunter aqui é muito boa. É uma série de próteses que deixam ele com um aspecto horroroso. Ele vive babando e tem um grito, um grunhido, que é assustador. Cortesia do Rick Baker, é claro, um dos maiores mestres da maquiagem de todos os tempos. Fora tudo isso que eu disse, Hooper ainda encontrou um tempo para prestar homenagens a grandes clássicos do terror. O início do filme, os primeiros cinco minutos, vai, tem referências ao Halloween do John Carpenter, ao psicose do Hitchcock e até mesmo aos diálogos italianos. Isso coloca Pague Para Entrar e Rede Para Sair num patamar bem mais alto que os demais slasher da época. Se você não conhece Pague Para Entrar e Rede Para Sair, dê uma chance que eu tenho certeza que você vai gostar. Vou ficando por aqui. Um beijo pro meu pai. Não é pra você. Gostei isso aí.